Celulares lixo que todo mundo comprou parte 2 Galaxy J4 Core Simplesmente todo mundo que via o design chamativo desse aparelho e olhava o seu preço nas vitrines Ficava doido pra comprar esse aparelho com a intenção de ter adquirido um bom custo-benefício naquele ano de 2018 Qual nada Nos primeiros testes básicos do aparelho até dava pra relevar Mas com o tempo quando você baixava aplicativos redes sociais e jogos Caía a ficha na sua cara que beleza não é tudo O Galaxy J4 Core contava com uma tela HD Plus IPS Que pra época e pelo seu preço era até aceitável Uma única câmera traseira de 8 megapixels e uma frontal de 5 megapixels com sensores maravilhosos de ruim Que se tu tirasse uma foto numa paisagem natural parecia até uma pintura a óleo de tão horrível que isso ficava Que muitas das vezes nem dava pra usar um filtro do Insta pra disfarçar porque seu sistema era bem estável E o processador Mega Blaster bosta que era o Snapdragon 425 Que mal rodava rodinha de plástico de velocípede Então todos os jogos hypados da época como GTA San Andreas Free Fire e PUBG Pra começar peidar na farofa e crachar era dois palitos Foram seus incríveis 16 GB de armazenamento que só era 8 a 10 disponíveis pro uso que mal cabia os cache dos próprios aplicativos E 1 GB de memória RAM DDR3 Que tinha um desempenho horrivelmente horrível no multitarefas ou na transição de um aplicativo e outro Mas aí você já teve o galo?